Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Eu estou ótimo, graças a Deus, antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Titio Sovika, ative as notificações e compartilhe o vídeo com os amigos. Estou feliz, estou feliz pra caramba, até meu notícia essa semana aí, pelo Retrojoabas, dada pelo Retrojoabas, um grande irmão meu, tamo junto meu camarada, rapaziada, o que que voltou? O que que voltou a Tocuflix, velho? Nada mais nada menos do que o maior serviço de stream de Tokusatsu que nós temos. Inclusive quero dar um beijo no coração do pessoal do Tocuflix, tá? Tamo junto, estou feliz pra caramba pela volta de vocês e vamos lutar pra continuar. Ah, teve uns embrólios aí, umas loucuras, umas histórias mal contadas aí daquela, daquela lá, é, é, isso aí, cês entenderam, né? Não preciso ficar falando toda hora. Tamo aí de novo, nativa, natividade, prontos pra continuar assistindo o nosso Tokusatsu. Muito feliz, muito feliz mesmo, cara. Vou poder voltar a ver os meus Camin Rider da vida, é, a era show que ainda tem que completar isso aí, mano. E uma hora eu vou fazer um vídeo aí falando da era show, com todo respeito, que é muito boa também. Pode ser antigo, mas eu gosto. E também, cara, posso assistir meu Dynamo, é, o Tarbo Ranger também. Muito bom, cara, eu tô muito feliz, o hype tá incrível, tá? Eu já comecei a assistir de novo, o Dynamo, tá? E tô indo firme e forte. Obrigado, obrigado, vocês aí da Tocuflix. Obrigado, senhor, por ter feito a Tocuflix voltar às nossas vidas. Obrigado, Tocuflix. Vamos pra cima. Ah, e lembrando que semana que vem, no dia 4, tem o Esquenta da Super Etion Tocuberi. É, é. Dia 5 começa o evento e dia 6 a finalização. Pois é, no dia 4, no Esquenta, nós vamos começar a partir das 6h30 da tarde. No sábado e no domingo, a partir do meio de meia. Beleza? Muita gente bacana, muito streamer da Tocunet forte pra caramba, cheio de ideias, cheio de comunicação, tá? Fora os nossos queridos Tokusatsos nacionais, tá bom? Eu estou muito feliz com isso que vai acontecer. Estou muito ansioso pra que isso aconteça da melhor forma possível, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos curtos e simples. Obrigado, Tocuflix. E venha beber na tua vergonha, eu sou o Vika, porque aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Hoje é sábado e eu vou tomar mais tarde. Hehehehe!